Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Salve galera, antes desse vídeo começar, eu vou deixar o link desse evento aqui do AliExpress no comentário fixado, mano. Se você puder, tiver um tempinho aí, por favor, cria uma conta. Ou se você já tem uma conta no AliExpress, impulsiona pra mim esse link, tá? Tem uns cupons que eu consigo trocar aqui. Eu queria chegar nesse cupom aqui de R$114,00, velho, tá? Então, cada pessoa que entrar pelo meu link aí, sobe R$1.500 aqui, às vezes R$1.000,00, tá? E a galera já até me ajudou na live aqui hoje, ó. Então, mano, se você puder, por favor, tira um tempinho e clica aí, velho. É dois cliques, você só precisa ter uma conta. Vai lá, clica e vai estar lá jogar agora ou impulsionar, aí é isso, tá? E aí você já vai estar me ajudando. Tamo junto. Bem, galera, vídeozinho aqui do Jôni. Vou deixar o link original na descrição, beleza? De novidades, tá? Então vamos lá. Deixa o like lá, se inscreve no canal do Ban. Os suprimentos. Vamos ver em semanas seguintes, né? Acho muito bom, dia 13, dia 20. Acho bem legal, velho. Vou pegar o evento nas minhas duas contas. Tá valendo a pena pela época de roleta, pegar a época de roleta do Raya. Skin muito legal, mano. Vai vir relativamente barato aí, velho. 3 Upcoming Border. De que? De que que é isso aqui? Cloud Skin M6 Prime, né? Veio tema vermelho aí. Achei muito fraco, cara. De novo, né? De novo o mesmo tema. Veio meio amarelado dessa vez, né? A da... A da Bia foi meio amarelado verde. Aí a do Dragon é meio amarelado vermelho. Aí a do Cloud veio meio amarelado amarelado, né? Amarelado era laranjado. Achei meme, mano. Nossa, eu queria um tema azul, velho. Foda-se o que eu quero também. Mas assim, o conceito da Prime tá lindo, mano. Esse aqui tá brabo. Esse aqui tá broxa. Mas tá bom, essas skins... Convenhamos, né, mano? Uma skin Prime por 50 Dima que a gente nem sabe se vai voltar. Nem sabe se a Prime vai voltar. A da Bia veio barata. Nunca voltou. E se voltar, nem sabemos se vai voltar pelo preço. Qual preço vai voltar? A do Dragon nunca voltou também. Veio ano passado e nunca voltou, né? Ainda não voltou. Então, mano, tá bom. 50 Dima dá pra pegar com um baú de apoio, mano. Se tu esperar o baú de apoio, dá pra tu tentar com 50 Dima pegar o passe. Muita gente pega com 50 Dima. Mas geralmente ali até 200 Dima você consegue pegar, cara. O passe. Então, mano, muito barato, né, velho? A única Prime que voltou foi a do Roger. Mas, pô, voltou 8K. Mas a Prime do Roger custava 15K pra pegar, pô. Custava 15K pra pegar. Aí não dá pra saber, né? Peguei com 100 Dima. Pois é. Porra. O skin daquele nível lá baratinho daquele jeito, tá bom demais, mano. É que tem o que reclamar, não. Eu não tenho o que reclamar, não. Efeito de notificação do gatote. Por que que tá diferente? Isso vai upar? Tá longe de mim, estrela, bot. Tá longe de mim, estrela, bot. Tá longe de mim, estrela, bot. Ele upa conforme as kills, igual a do Kofi? Nem sabia que é do Kofi o pavo, mano. Nossa. Ah, o Brode Branco é intancável, mano. Será que é muito muda até o lançamento da skin, velho? Ah, é o Paquito com a skin do MVP, né? Da Apebrain. Duas skins aí esse ano, então. Temazinho pra Azul Shin. Até que é um tema legal. Pra Starzinha mesmo, é bem básico também, né? Não dá pra esperar muito de uma... Essa é Collector do... Collector barra época do pé de maconha. Essa daqui é legal até. Mas eu achei todos os temas genéricos. Eu não gostei desse survey, não. Achei de survey muito fraca lá. De novo, Celestial, né? É o que a Montum sabe fazer de melhor hoje em dia. Essa aqui ficou legalzinha também, mas porra... E essa aqui, que é a mais maluca de todas, né? É um... É um ciborgue futurista. É uma armadura cibernética futurista espacial com... Seringas... Sei lá, de soro radioativo. É... É uma skin, né? Essa aqui ficou melhor. Esse Hanzo tá muito massa, velho. Nossa, esse Hanzo tá muito massa, mano. Tá maluco. E o Hanzo é feio, né, mano? O Hanzo não toma um remodel. Apesar que ele tomou um remodel junto com o Haya... Hanabi... Haya, Hanabi... Kagura... E ele, né? Ele é feio demais, nossa. O Hanzo é feio demais, mano. Porque ele é antigo, tá ligado? Eu adorei tanto a sombra quanto o corpo. Muito louco. Ah, a gente já viu, né, galera? Esse aqui do Hanzo. Eu vou pular, tá? Se é que tem mais alguma outra coisa no vídeo. Tem? Ah, aqui as falas da Collector. Mano. Saiu as falas da Collector da Aurora, mano. Vai ter a Collector da Aurora, mano. Nem sei o que dizer, velho. Tem alguém jogando de Aurora, mano? Ah, a arte ficou... A arte ficou ok, vai. Mas é... É o quê? O que é esse tema aqui, chat? Celestial. De novo, mano. Acho que a Montum... As Collector já era, mano. Eu acho que a Montum... Já era, as Collector. Acho que não tem mais trabalho em cima das Collector. Eu acho que a Montum... Ela tá focando na Zenith agora, mano. Acho que ela tá focando na Zenith, velho. Porque, mano... Você vê... A Zenith do Harley teve uma survey que ficou legal. A Zenith da Selena, pra mim, é o melhor survey de skin da história. E aí você vê as Collector. É só isso que lança, mano. Tá ligado? Não lança mais nada de diferente. Mais nada de novo. É foda, mano. É muito ruim, mano. De verdade, é muito ruim. Esse tema não ficou feio. A arte não ficou feia. Mas, mano, o tema é muito fraco, velho. O tema é muito fraco, velho. O pessoal fala... Ah, é as falas, né, galera? Quem quiser ver, vai lá no vídeo do Júnior. Eu não vou ficar vendo isso aqui. Eu não me importo muito. Sei lá, decepcionado, velho. Na moral mesmo. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Você está com a palavra. Eu não vou ficar aqui. O que é isso?